O Rodinelli, o que é treinar no pleno feriado? É normal, né? Tratando aí de quase 10 anos, mais de 10 anos na verdade de futebol, desde a base, é uma coisa que a gente já está acostumado desde novo, né? A gente às vezes sente um pouco, por estar todo mundo à nossa volta curtindo o feriado, algumas coisas, mas são as coisas difíceis do futebol, mas que tem muito mais coisa boa. Rodinelli, você começou a jogar, depois você teve uma parada, em virtude de uma contusão, perdeu uma sequência e agora está voltando ao time. Como é que você imagina a partir de agora? Essa sequência para você é importante até a questão do próprio ritmo, a gente sabe que a questão física só chega ao ideal jogando. O que você imagina daqui para frente, você tendo essa sequência, se livrando de contusão e tendo uma sequência de jogos? Olha, estou feliz, estou feliz pela sequência, estou feliz pelo Londrina estar vivendo um momento bom e torcer e trabalhar muito para realmente não ter mais nenhuma lesão daqui para o final do ano. É ruim, eu estava em uma sequência boa no primeiro turno, quando machuquei, bem dizer, perdi o restante do turno e estou voltando agora. A cada jogo eu acredito que eu vou evoluir mais, talvez não esteja ainda 100%, mas acho que o intuito é a evolução, é buscar a evolução individual e do time. O time está em uma sequência boa, continuar com esse pensamento e desempenhar o melhor futebol para que os resultados aconteçam.